E uma mulher foi proibida de entrar em um shopping com a bandeira do Brasil Esse assunto tem gerado uma polêmica enorme E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e quem quiser acompanhar nas redes sociais Pode estar acompanhando em LéoTirraVlog Sem mais delongas pessoal, vamos analisar o vídeo que tem viralizado aí nas redes sociais Onde uma mulher portando a bandeira do Brasil Parece que não foi bem-vinda em um shopping Posso vestir aqui? Aqui, essa camiseta eu não posso vestir? Pode, vamos lá E qual que é a diferença dessa camiseta pra essa roupa? Qual que é a diferença? A bandeira é do Brasil Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil Eu quero saber quando gravar Se eu gravar essa aí pegada pra bandeira do Brasil, eu saio Se eu não pode sair, se eu não pode sair lá, pode me pegar aqui No entendimento, se eu não pode Bom pessoal, nem quero entrar na questão da legislação, né? Eu vou puxar um pouco essa nossa conversa pro lado do marketing Eu vou fazer uma pergunta provocativa pra você que assiste esse vídeo Em que esse tipo de atitude vai ajudar o shopping a ganhar mais clientes? Esse tipo de atitude onde você dificulta a vida do cliente, né? Onde você até constrange o cliente Seria benéfico, né? Seria bom para o shopping ganhar mais dinheiro? Esse tipo de vídeo viralizando no país inteiro Ajuda em que o marketing do shopping? Eu acho isso aqui uma total... Como que se diz? Pra não ser desilegante, né? Aliás, eu não acho, tenho certeza É muita falta de inteligência do marketing, né? Pelo amor dos meus amigos O que é isso? Isso aqui pro marketing pega super mal Acredito que o marketing do shopping Ele deve ter uma boa imagem, né? E vídeos assim como esse, né? Não são interessantes para o marketing Então é uma situação realmente constrangedora e lamentável Repudio isso aí, né? Não é à toa que as pessoas estão falando em boicotar o shopping, né? Ou seja, diminuir clientes Ou seja, diminuir o dinheiro O que é isso? Não dá nem pra acreditar no país que estamos vivendo Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber Quem quiser me acompanhar nas redes sociais Pode seguir em leotiravlog O endereço aparece aí embaixo, né? Leotiravlog Estou sofrendo falta de alcance nas redes sociais Mas você compartilhando o vídeo Pode ajudar a mensagem a ir mais adiante E quem quiser acompanhar o pé de pano Acompanhe em patinha de pano Patinha de pano As redes sociais estão aí embaixo Valeu, pessoal! E comenta sua opinião aí Tamo junto!